O sistema, a esquerda, essa ditadura do judiciário, se assustou muito com o resultado dessas eleições municipais. Mesmo suspendendo o X, que é a principal rede de comunicação do debate político e que não tem censura, mesmo ela estando suspensa durante o primeiro turno, nós fizemos e obtivemos vitórias impressionantes em várias cidades do Brasil. A direita cresceu e cresceu muito, a esquerda quase que desapareceu por completo. E aí, obviamente, o sistema não ia deixar que essa situação permaneça dessa forma até as eleições de 2026. Então vamos lá. Como vocês sabem, no início dessa legislatura eles tentaram aprovar de toda forma o PL da censura. Chamavam de PL das fake news, mas era o PL da censura. Graças a uma articulação da direita, do PL, aqui dentro da Câmara dos Deputados, em parceria, como sempre, com o povo, com a população, que se mobilizou de forma jamais vista para pedir que os deputados votassem contra essa PL da censura, nós vencemos essa batalha. Por pouco, por pouco, o Congresso, com o governo, não conseguiu comprar e articular a aprovação de um projeto de lei que iria acabar com a liberdade de expressão nas redes sociais, que é hoje a praça pública onde se tem o debate político e onde a direita sempre ganha, porque a verdade está do nosso lado. Então, a batalha aqui, eles perderam. E se o jogo fosse ser jogado da forma séria, seguindo as regras, seria o fim dessa tentativa de impor a censura no Brasil. Mas, como vocês sempre sabem, isso já se tornou normal no Brasil, na praxe, eles mudam a regra do jogo. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que no dia 27 de novembro, eles vão votar, a regulamentação, votar, né? Acho engraçado, eles não vão votar, eles vão decidir, porque não tem voto nenhum ali, eles vão decidir a regulamentação da internet. Aparentemente, o que eles pretendem fazer chega a ser pior do que o que estava escrito naquele abjeto, projeto de lei das fake news, projeto de lei da censura. Depois do resultado desse primeiro turno, a gente pôde ver algumas declarações, como, por exemplo, a Gleisi Hoffman, presidente do PT Nacional, que foi responsável por esse desastre do Partido dos Ladrões, ela abertamente disse isso aqui, ó. Mas não é fácil disputar as redes sociais do jeito que elas são colocadas, né? Não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto, que ele diz, olha, eu não concordo muito com a esquerda na sua forma de se comunicar, mas o problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes sociais. Porque o algoritmo privilegia o tipo de conversa e de intervenção, que é aquele que dá vazão para a violência, para o ódio, para o preconceito. Então, quem trata assim nas redes acaba levando maior engajamento. Porque a rede prevê o lucro, né? Não está preocupada com a ética. Por isso, a gente precisa tratar essa questão da regulação. Como você pode ver, é uma admissão de que se não censurarem a direita nas redes sociais, a esquerda vai sempre perder. É como se ela estivesse admitindo. Enquanto eles puderem exercer a liberdade de expressão, a esquerda nunca vai crescer. Antes, a esquerda crescia porque eles tinham domínio da opinião pública, através da imprensa, através da doutrinação nas salas de aula, através dos sindicatos, entidades de classe. E, obviamente, da lacrosfera. Mas daí, a partir do momento que pessoas comuns como eu e você pudemos começar a falar o que nós pensamos, e essas falas reverberavam pelo Brasil e pelo mundo todo, acabou com essa hegemonia do pensamento esquerdista. E aí, resultado, nós temos aí esse resultado das eleições municipais. O objetivo do PT, obviamente, é o quê? Censurar as redes sociais. Não conseguiram aqui no Congresso, vão ativar agora o seu adescritório de advocacia, conhecido como Supremo Tribunal Federal. Veio Gilmar Mendes e fala isso aqui. Embate com o Elon Musk mostrou necessidade de regulação das redes, diz Gilmar. Embate com o Elon Musk. Qual foi o embate com o Elon Musk? O Elon Musk não se submeteu a acatar decisões gritantemente ilegais e contra a nossa Constituição e contra os nossos direitos. Então, ele optou por respeitar a Constituição e, obviamente, não acatar ordens ilegais. Então, esse foi o embate que o Gilmar Mendes fez. Então, o que isso quer dizer? Que eles pretendem transformar essas decisões que eram, então, ilegais, em legais. O que é isso? Derrubar conteúdo sem decisão judicial, derrubar conteúdo sem justificativa, punir pessoas que falam que eles não gostam, punir as plataformas das redes sociais, se elas não seguirem exatamente a mesma linha ideológica que eles têm. Essa é a situação que o Brasil está agora. Eles tiraram, mais uma vez, do Congresso a nossa prerrogativa constitucional, que é aprovar projetos de lei ou rejeitá-los, e vão agora, no dia 27, instaurar oficialmente. Porque, até então, é extraoficial. É tudo de forma ilegal. O que eles pretendem fazer no dia 27? Legalizar. Colocar dentro do escopo jurídico todas as decisões ilegais que eles vêm tomando e transformar a censura em modos operandi dentro da nossa Constituição. Legenda Adriana Zanotto